A audiência na Comissão de Segurança da Câmara que ouviu o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi marcada por confusões entre deputados e até intervenção da polícia legislativa. Diante de questões mais duros, Flávio Dino disse que não era réu e que estava na Comissão de Segurança como convidado. Eu estou aqui para ouvir perguntas e respondê-las. Eu não sou réu, eu não sou acusado, eu não estou aqui nesta condição, estou na condição de convidado. Sim, senador do povo do Maranhão, sim, ministro da Justiça e estou aqui para responder perguntas. E todos nós aqui respondemos pelos nossos atos. Perfeito. Perante a lei e perante Deus. Na sequência, o clima esquentou entre o ministro e deputados presentes. Senhor presidente, senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, que esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui e estou respondendo a todas as perguntas. Eu não duvido que você excelência, senhor presidente, eu não poderei... Mantenham-se em silêncio, senhores, senhores, por gentileza, todos. O deputado Sanderson encerrou a sessão e Dino foi chamado de fujão. Deu o que eles queriam, mas eles vão embora. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Fugiu, 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 fugiu. Vamos lá, para análise aqui do nosso time. Cláudio Dantas, conheço com você, Dantas. Foi um bom desfecho para o ministro, termina de uma forma positiva para o ministro Flávio Dino a saída à Câmara. Dantas, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Trindade, boa noite, Mota, boa noite, bem-vindo de volta para a Vinato, boa noite a toda a nossa audiência sempre presente aqui. Olha, esse caso aí me lembrou aquele goleiro Rojas, que caiu quando viu um rojão e aí caiu no chão fingindo que tinha sido atingido pelo rojão e se descobriu que era uma farsa. O que a gente viu hoje foi um grupo de parlamentares caindo numa provocação, porque o Dino já chegou com a empáfia dele, o mesmo tom que ele adotou na CCJ, e esses parlamentares caíram na provocação. Quando caíram na provocação, fizeram o que provavelmente ele queria, que era encerrar a sessão e sair. Uma sessão para a qual ele foi convidado, não convocado. Então, o Dino deixou de responder às questões que estavam aí, batendo a sua porta. Inclusive, ele não pôde ser questionado sobre o ofício recebido pelo delegado, pelo diretor da Polícia Federal, no dia 7 de janeiro, na véspera das invasões às sedes dos poderes aqui em Brasília, porque ele teve de ir embora. Ele acabou indo embora, encerrado a sessão, e ele não pôde responder, não pôde ser questionado sobre esse documento. Lembrando que, nesse documento, o diretor da Polícia Federal informava ao ministro sobre as ameaças das manifestações, sobre o risco de depredação, da esplanada, da invasão dos prédios públicos. Já se sabia desse risco na véspera, e o próprio ministro informou, ciente disso, pela Polícia Federal, ele fez um outro ofício ao governador Ibanez, informando sobre esse risco. Então, ele sabia de tudo, sabia de véspera, e deveria ter sido questionado sobre isso hoje. Mas, infelizmente, ainda não teremos a resposta que o ministro precisa dar ao parlamento sobre esse episódio aí do dia 8 de janeiro. Queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, eu acompanhei essa sessão toda e também os preparativos para essa reunião. Nós conversamos aqui, fizemos uma entrevista com o presidente da comissão, né, de segurança pública e crime organizado, o deputado Sanderson, e ele nos passou, assim, detalhes de como seria e foi muito bom aqui para a nossa audiência. Dino estava na comitiva oficial à China e ficou e foi e veio hoje de manhã à Câmara dos Deputados. O Sanderson recebeu muitas reclamações do que aconteceu na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, dirigida por um petista, Rui Falcão. E ele me garantiu, nessa entrevista, de que seria imparcial e que haveria, sim, todas as perguntas e respostas e que os deputados de um lado e de outro teriam os direitos respeitados, né? Mas isso acabou não acontecendo. Vi ontem também, à noite, uma grande reunião de deputados lá para treinar, fazendo uma espécie de treinamento exatamente para esta reunião. Inclusive, a pergunta que cercaria o ministro da Justiça, quem é que é o responsável por suas mídias sociais? Se é ele mesmo ou se ele delega alguém, ele teria que explicar se ele delegou ou não alguém sobre as mídias sociais. Isso aí não é por acaso. Política não existe nada por acaso. Os governistas fizeram uma proteção para acabar exatamente num não depoimento. Viu dessa forma também? Roberto Mota, uma manobra que deu certo para os aliados do ministro Flávio Dino. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Bem-vindo, Pavinato, você fez muita falta. Boa noite para a nossa audiência. O vento que sopra de cá inevitavelmente sopra de lá. Eu quero dar os parabéns ao deputado Sanderson. Eu acho que ele parece que ele conduziu bem a situação. O papel do Congresso não é apenas aprovar projetos de lei. O Congresso também tem a missão de debater e esclarecer temas importantes e às vezes investigar. Não existe tema mais crítico no Brasil de hoje do que segurança pública. Basta lembrar as notícias que nós temos ouvido nos últimos dias. O Brasil há muito tempo vive uma crise de segurança sem paralelo no mundo. Essa crise é resultado da destruição do sistema de justiça criminal. A destruição é ideológica. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Isso está muito bem documentado. É por isso que nós hoje assistimos os brasileiros com espanto infinito a completa leniência com criminosos violentos e ao mesmo tempo a criminalização de cidadãos comuns apenas por suas posições políticas. Numa situação como essa o importante não é fazer perguntas cujas respostas a gente já conhece. O importante é aproveitar toda e qualquer situação para explicar ao povo brasileiro ao eleitor ao pagador de impostos o que está acontecendo diante dos olhos de todos nós. agora sim análise dele Tiago Pavinato hoje de volta aqui com a gente também pra ver boa noite Vitor obrigado obrigado Mota Dantas Trindade a nossa audiência pois bem o congresso ele tem errado ao invés de fazer convites ele deveria ter feito convocações um erro estratégico que pode ser corrigido e Dino ele diz uma coisa eu não sou réu pra ficar aqui sendo inquirido desta maneira talvez o melhor que pudesse acontecer fosse de fato o acontecimento em que Dino se torne réu réu não quer dizer culpado mas uma pessoa sob o qual recai uma suspeita bastante embasada de ter infringido a lei e nós temos e só falta a PGR recordar mas a campanha de Aras pra sua recondução é tamanha que ele jamais vai dizer nada de Flávio Dino e Dino diz que ele não é réu pra ser interrogado daquela maneira ora milhares de brasileiros aliás mil quatrocentos e seis brasileiros também não eram réus quando foram levados presos em baseada mil quatrocentos e seis brasileiros também não eram réus quando tiveram negado o seu direito audiência de custódio continuaram presos mil quatrocentos e seis brasileiros também não eram réus quando lhes foi negada a liberdade e lhes foi imposta uma liberdade provisória em desacordo com a lei processual mil quatrocentos e seis brasileiros também não eram réus quando foram tratados como terroristas por uma imprensa consorciada mil quatrocentos e seis brasileiros não eram réus quando perderam o direito de postar em suas redes sociais e não precisamos ir só ao brasileiro comum a mim a você qualquer pessoa que nós conhecemos nós também temos um presidente ex-presidente Jair Bolsonaro que também não é réu mas que não cansa de ser chamado por esse governo de fujão e de genocida agora Dantas dá pra enxergar nessa sessão de hoje da comissão de segurança da câmara uma prévia daquilo que aguarda o governo os ministros do presidente Lula os integrantes da administração federal numa eventual CPMI do oito de janeiro vai ser muito parecido com isso que a gente acompanhou hoje à tarde Dantas espero que não Brown porque a gente precisa ter uma condução legislativa profissional técnica por aquela seja contundente mas eficiente e esse tipo de alopragem briga isso é normal no parlamento especialmente na câmara dos deputados mas isso não dá nenhum resultado prático a gente não pode ter uma CPMI em que as sessões sejam briga falatório né troca de acusações troca de sabe de adjetivos a gente precisa trazer botar a bola no chão e questionar né e investigar então o que que os nossos nobres deputados integrantes da comissão de segurança deveriam ter feito hoje ficado tranquilos deixava o ministro entrar cada um fazia o seu questionamento porém com preparo o próprio Zé Maria acabou de falar havia um preparo anterior pra que que se prepararam tanto pra cair né nessa pra deixar que o Dino usasse isso usasse as provocações pra poder se se livrar das perguntas então eu espero que a CPI caso ela venha a ser instalada eu já não tenho já não estou tão confiante assim ela possa ser conduzida de forma mais responsável mas aí pra isso vai depender justamente de quem vai ficar na mesa ali quem vai ser o presidente o relator o secretário quem serão quem será esse núcleo de comando e os integrantes da própria CPI porque senão vira feira vira feira e feira né não resolve nada não resolve o problema do cidadão e essa é uma CPMI absolutamente fundamental não é só pra pra se pro atual governo pra responsabilização de integrantes do governo como o próprio Flávio Dino que precisa ser investigado nesse episódio mas é pra registro histórico pra que a gente entenda exatamente o que aconteceu naquele dia oito de janeiro porque as investigações até agora não deixaram isso claro quando você vê os depoimentos que estão sendo dados pra Polícia Federal pra CPI aqui do Distrito Federal da aqui da da que está sendo feita regionalmente pela Câmara Distrital aqui do DF você percebe que ninguém explica o que aconteceu questionam ali a cadeia de comando então você tinha lá o comandante da PM os subcomandantes o pessoal que estava na ponta diretoria de inteligência e todo mundo disse que estava tudo funcionando que até a véspera não se sabia de nada até a antivéspera até o dia 6 não se sabia de nada e que só na véspera é que chegou a informação do risco e ninguém sabe porque não foram tomadas as devidas providências aliás é bom que se diga o seguinte já está nessa investigação da Polícia Federal a informação de que no plano integrado de ação de ação conjunta das forças federais das forças estaduais aqui distritais para a proteção da esplanada no dia 8 já teria também havia participação de da segurança de integrantes da segurança do próprio STF então tem muita gente para depor tem muita gente para ser investigada tem muita gente tem muitos muitas lacunas que precisam ser preenchidas dessa investigação para a gente saber o que aconteceu por que que não fizeram por que que não reagiram por que que deixaram invadir então tudo isso é preciso que realmente a investigação seja feita com o pé no chão com a lupa nos documentos com muita serenidade muita responsabilidade se não vira festa vira show vira showmício você concorda Zé um ambiente assim um ambiente tumultuado com os deputados caindo em provocações seria melhor para o governo de fato e o ideal seria que houvesse questionamentos duros mas dentro de um ambiente de cortesia de decoro é melhor para a própria oposição Zé é a previsão era de quatro horas de depoimento né quarenta seriam os inscritos todos falariam houve uma proposta do governo para que fosse em bloco ou seja dez deputados fariam perguntas e ele responderia as dez e aí a comissão não aceitou é desta vez também a comitiva o staff de Flávio Dino foi bem menor só oito e não os dezessete da comissão de constituição e justiça o diretor-geral da polícia federal não estava hoje no na comitiva eu vi os oito integrantes dessa desse staff e o diretor da polícia rodoviária federal não estava e nem da polícia federal eu saí de lá hoje com a certeza de que haverá a convocação na verdade pavinato houve a apresentação de um requerimento de convocação mas aí os líderes do governo eles entraram e falaram olha o ministro se compromete a vir não precisa a convocação ele se compromete a vir e aí houve um acordo e é praxe no congresso nacional só se convoca quando se faz um convite e o ministro não aceita o convite ou desdenha ou não vai de formas que houve sim um preparo eu vi lá eu estava lá na comissão ontem à noite e vi o Pazuello o deputado Pazuello o deputado Zucco estava lá e veja bem essa comissão de combate ao crime organizado também que é de segurança pública ela em setenta por cento fica impressionado lá setenta por cento dos integrantes desta comissão são policiais ex-policiais integrantes da justiça né e eles sabem muito bem tem técnicas eles sabem muito bem como inquirir alguém não sei como podem ter caído nesta armadilha eu vi algumas perguntas lá exatamente para fechar o seco aí para que Flavio Dino não saísse de lá sem saber se ele sabia ou não sabia da invasão no dia oito mas não era só esse assunto até o MST também estava no rol das perguntas foram reunidos quatro requerimentos agora Mota de qualquer forma independentemente da forma como foi conduzida a sessão de hoje de possíveis aprimoramentos que possam ser feitos pela oposição você acha que está satisfatório o trabalho da oposição nesse início de legislatura são positivos gestos como esses de convites ou convocações a tentativa de levar ao Congresso Nacional ministros para que deem explicações seja em comissões temáticas seja com instalação de CPIs de CPMI mas te parece satisfatória essa atuação da oposição nesse começo de legislatura estão fazendo um bom trabalho Mota? eu sou eu acho que eu tenho uma posição menos crítica em relação a o que aconteceu ali eu acho que o trabalho de muitos deputados é mais do que satisfatório basta a gente lembrar os riscos que eles estão ocorrendo nenhum deputado hoje tem a segurança para fazer o seu trabalho que existia vamos dizer até dois anos atrás a gente viu que até imunidade parlamentar passou a ser um conceito bastante relativo a gente viu que opinião no Brasil de hoje pode ser considerado um crime muito mais grave do que crimes extremamente violentos se a gente considerar tudo isso eu acho que os deputados estão fazendo sim um bom trabalho é o primeiro passo de uma longa caminhada essas forças políticas estão agora começando a se organizar e eu acho também que a gente não pode ter uma uma expectativa ingênua de que alguém vai ser convidado para falar no Congresso Nacional e vai responder alguma coisa diferente das respostas que a gente já espera que vão ser dadas eu não teria nenhuma expectativa de que essa sessão resultasse em algum esclarecimento em alguma novidade em alguma informação que já não seja de domínio público talvez tenha sido mais importante o caráter simbólico da sessão a posição assertiva é lógico ninguém ninguém concorda ninguém gosta ninguém aprecia algazar a bagunça nem gritaria mas a pergunta é como é que você mantém a sua calma a sua fleuma diante de certas coisas que estão acontecendo na frente dos nossos olhos eu acho que tudo tem limite até a paciência de um deputado federal às vezes é testada e esse teste vai longe demais diga pra ver tem dois pontos na fala do Mota que são bastante interessantes manter a calma e a fleuma diante dessa situação tem hora pra começar e hora pra terminar essa sessão da mesma maneira como foi na CCJ Dino é perguntado Dino você esteve sem segurança num complexo um exemplo não sei se essa pergunta existiu nessa ocasião mas aí ele responde em 1850 quando o primeiro ministro de Dom João VI 250 já era Dom Pedro II primeiro o ministro de Dom Pedro II não sei o que e ele começa a contar uma história e ele vai divagando e quando ele é interrompido o senhor pode responder a questão aí ele esbraveja aí ele falta com o decor falta com a educação diz que não sabe o nome do parlamentar então ele faz um preâmbulo tão grande que com esses preâmbulos ele não consegue responder uma só das dez perguntas selecionadas e não dá pra ter sangue de barata diante de tamanha disfarçatez diante de tamanha falta de respeito e uma outra coisa que é interessante que o Mota falou nós temos assistido no Brasil uma queda de direitos como a imunidade parlamentar e é interessante que nós estamos vendo a imunidade parlamentar ser apagada e se acender no lugar dela o que eu chamaria de imunidade ministerial o que não existe o que é antidemocrático o que é antijurídico o que é uma aberração por natureza imunidade ministerial só se fala em regime totalitário nós assistimos uma cena em que o parlamentar não é imune pra dizer o que pensa e o que quer mas o ministro sim se isso é democracia acabaram com o conceito de democracia e não contaram pra ninguém é mas oi Dantas diga não é o seguinte se a gente olhar pelo ponto de vista de que ah então de que adianta não ia adiantar nada então não precisa mais convocar nada ao contrário eu acho que diante das alopragens das provocações é que nós é que nós né é que os deputados que estão na oposição precisam ser firmes ser sérios ser técnicos quantas perguntas poderiam ter sido feitas as perguntas mesmo quando não respondidas elas às vezes equivalem elas já são a manchete elas equivalem a você pontuar exatamente aquilo que é necessário até pra uma investigação pra abrir uma investigação pra pressionar ainda mais pra questionar ainda mais o ministro ele poderia ser questionado inclusive por temas que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro agora mesmo avançou a tal da investigação do consórcio nordeste que ele apoiou tanto que ele integrou ele poderia ter sido questionado o que o senhor tem a dizer sobre os desvios lá do consórcio nordeste a investigação avançou tá lá o outro ministro tendo de responder e ele poderia ficar em silêncio o que seria ainda mais constrangedor é dizer a oposição os integrantes da comissão de segurança pública perderam uma chance uma chance uma bela chance de emparedar o ministro e de questioná-lo vai lá pega o ofício ministro o ofício que não tinha sido usado porque não não se deu publicidade a esse ofício antes mas pegava o ofício hoje o ofício da polícia federal eu sei que dois três parlamentares já estavam com esse ofício na mesa para perguntar aliás o Dino sabia disso o Dino sabia da preparação o Dino que tem que tem que tem a inteligência também tem tem forças de inteligência né para poder atuar tem assessores que se infiltram que se que estão ali querendo né saber o que que o que que será perguntado ele se informa ele tem lá o serviço dele né que é uma coisa normal os políticos vão se informando se um se um se alguém do executivo o ministro do executivo vai descer no congresso ele quer saber o que que ele será questionado então tem o assessor que vai lá faz uma pergunta aí ele vê o que que sai na imprensa então ele já saberia que ele seria emparedado perfeito então é isso vamos em frente vamos rapidinho é muito sério porque quantos assessores tem cada deputado e cada senador pra que que a gente paga esse monte de gente se não é pra deixar esse pessoal afiado se não é pra deixar esse pessoal com a bala na agulha a ponto de fazer as coisas certas de não cair em provocações que a gente tem uma crítica histórica de que parlamentares ligados ao atual governo servem apenas para ganhar cargos na administração a gente cair numa reflexão agora pra que servem então os assessores as dezenas de assessores que cada um dos 500 dos quase 600 parlamentares que nós temos ganham pra não fazerem nada pra não precaverem pra não fazerem um ensaio pra não fazerem um brainstorm é dinheiro do povo é dinheiro nosso e isso a gente tem